Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo, com toda a sua família, com toda a sua casa. Hoje nós vamos estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, das revistas da CPAD. Estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje nós já vamos para a lição de número 7. E o nosso canal, o objetivo dele é fazer um comentário das leituras bíblicas em classe de cada lição. Essa lição tem por título, a responsabilidade é individual. E a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 18, do versículo 20 ao versículo 28. Então nós vamos estar fazendo o comentário da leitura bíblica em classe, versículo por versículo. Mas antes de nós entrarmos na leitura bíblica em classe, há um texto base, um texto como eu diria, um texto gerador da leitura bíblica em classe. Mas como é isso, pastor? Foi uma expressão, um tipo de ditado da nação de Judá, que gerou esse texto, essa fala de Deus através do profeta Ezequiel. O texto está no capítulo 18 de Ezequiel, capítulo 18, o versículo de número 2. Nós vamos ver e também no profeta Jeremias. Vamos ler aqui primeiro Ezequiel 18, versículo 2. Diz, que tendes vós, vós que dizeis esta parábola, acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Ainda Jeremias, capítulo 31, versículo 29, vai dizer o seguinte, Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Esse texto bíblico, esses dois textos bíblicos que nós lemos, eles vão gerar o texto de Ezequiel 18, do 20 ao 28. É como se fosse, como não, é uma resposta de Deus a este provérbio. Agora, o que é que esse provérbio dizia? A nação de Judá, nos tempos de Ezequiel, estavam passando por um julgamento. Nós já aprendemos que eles foram levados cativos em três vezes, no ano de 605, a primeira invasão babilônica, 597, a segunda invasão babilônica, e 586, a última e mais terrível invasão babilônica, onde o exército de Nabucodonosor destruiu totalmente a cidade e o tempo. Então, a nação ali, as pessoas que viveram nessa época, eles estão dizendo assim, os pais que comeram uvas verdes, e nós, os filhos, tivemos os dentes embotados. Embotar aí é ficar rústico, que era causado por ingerir uvas verdes. Mas o que significava esse ditado? Significava que eles estavam dizendo assim, os nossos pais que pecaram, e nós que estamos levando a culpa. A moral da história era essa, do ditado que eles falavam era essa. Então, aí Deus fala, através do profeta Ezequiel, que a leitura bíblica em classe, nós vamos ver aqui, versículo por versículo. Então, começando no versículo 20, Diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, eles, aqui Deus mostra que o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Os israelitas também, eles, os judeus, eles interpretavam, eles usavam esse ditado, também baseado no texto, ou pelo menos em dois textos, êxodo capítulo 20, versículo 5, que diz o seguinte, êxodo 20, versículo 5, não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Em Deuteronômio 5,9, tem uma repetição, desse texto. Então, o que que eles diziam? Eles usavam esse texto para dizer que eles estavam sendo castigados por causa da maldade dos pais. Mas, na verdade, ali, que é a tão falada hoje, maldição hereditária, que, na verdade, não existe, nós vamos ver que cada um leva a sua culpa, e quando alguém aceita Jesus, qualquer tipo de maldição é quebrada. Mas, os judeus usavam isso. Mas, aí, Deus vai falar, o pai, o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai a maldade do filho. E o versículo 21, Mas, se o ímpio se converter dos seus caminhos, que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, quando o ímpio se converter, ele viverá. Se ele andar nos mandamentos do Senhor, fizer juízo e justiça, com certeza, ele viverá, não morrerá pelo pecado do pai. Se tem o ímpio, que o pai é ímpio também, mas esse ímpio, o filho ímpio, se converte, e o pai não se converte, o filho, que era ímpio, agora é justo, se converteu, não levará a maldade do pai. O versículo 22 diz, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Ou seja, quando alguém entrega a sua vida a Deus, Deus, ele lança, é lógico, figuradamente, ele lança os pecados no mar do esquecimento. E aí, Deus não se lembra mais, porque agora ele é uma nova criatura. É o que diz 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Versículo 23, Deus vai expressar uma verdade muito linda para nós. Ele diz, e desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, Deus não deseja a morte do ímpio. O que é que Deus deseja? Deseja que esse ímpio se converta, que ande nos seus caminhos, para que ele seja perdoado de todos os seus pecados. Então, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer, é por isso que Paulo escreve a Timóteo, diz que o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que se arrependam e sejam salvos. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele tem prazer em que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que estiver feita, não se fará memória na sua transgressão com quem transgrediu e no seu pecado com quem pecou e neles morrerá. Agora, aqui é o inverso. Então, quando é o inverso do versículo 21. Aqui nós temos um justo que se desvia, que comete iniquidade, faz abominações de ímpios e Deus pergunta, porventura esse viverá? E aí, Deus vai fazer uma, vai falar uma verdade muito importante. Ele fala assim, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, ou seja, o justo, quando era justo, se ele pecar, ao que ele fez para trás, as justiças que ele fez para trás, não serão levadas em conta no tocante ao castigo que Deus infringirá a essa pessoa. Olha para você ver aí, não se fará memória, não se fará memória, de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, quando esse justo se tornar ímpio. Então, nós aprendemos que não há uma reserva, digamos assim, uma reserva de justiça que nos garanta a salvação. nós precisamos ficar fiéis a Deus até o fim, andar no caminho do Senhor, cumprir os estatutos do Senhor, e assim, dessa maneira, seremos salvos e preservados da ira futura. versículo 25 diz assim, e dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, ouve agora a casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos, o povo, irmãos, irmãos, eles estavam numa condição de pecado tão grande que eles ousaram a dizer que o caminho do Senhor não é direito, eles ousaram dizer que Deus estava errado em agir daquela maneira, olha em que ponto chega, olha a que ponto chega um ser humano que mergulha no pecado, ao ponto de dizer que Deus está errado, olha que ousadia, e Deus faz duas perguntas para ele, na verdade, perguntas retóricas, afirmando os maus caminhos deles, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos, Deus está dizendo, é vocês que estão errados, não sou eu, é vocês que não estão praticando a justiça, estão adorando outros deuses, estão prostituindo, e é por isso que o castigo está vindo, é por isso que vocês estão passando por isso, agora o versículo 26 diz assim, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na sua iniquidade que cometeu, morrerá, então, Deus falando novamente de um justo que se desvia e comete iniquidade, ele não viverá, aqui no contexto de Ezequiel, Deus está falando do juízo iminente que viria sobre a Babilônia, sobre Judá, já tinha havido uma parcela do castigo já tinha sido aplicado e depois aqueles que estavam se desviando do caminho do Senhor seriam castigados muitos deles com a morte. Versículo 27 Mas se convertendo se o ímpio da sua impiedade cometeu e praticando juiz e justiça conservará a sua vida ou melhor, conservará este a sua alma que no caso é a vida que dá a vida da pessoa. Então, a alma que pecar essa morrerá no sentido de pessoa, aquele que pecar no contexto de Ezequiel morreria pela invasão babilônica. Então, aqui Deus está mostrando mais uma vez que a responsabilidade é pessoal. Então, se o ímpio se converte, ele é perdoado, responsabilidade dele. Se o justo se desvia, ele é castigado, responsabilidade dele. Então, isso é importante nós frisarmos aqui, muito importante, porque se um ímpio se converte, Deus é misericordioso. Nós vamos ver aqui mais na frente, versículo 28, que Deus perdoa as transgressões daquele que se converte. Versículo 28, pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, o que diz Provérbios 28 e 13, vamos ver lá, Provérbios 28 e 13, a Bíblia fala, dá uma lição muito importante na questão do pecador que se arrepende. Provérbios 28, versículo 13, diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Deus, ele é misericordioso. Quando um pecador se arrepende, quando um injusto, quando o ímpio se converte, Deus perdoa. Então, a leitura bíblica em classe, o texto bíblico, diz aqui ao 18, 20 ao 22, veio como uma resposta para o ditado dos judeus, os pais que comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram. Mas, na verdade, Deus está mostrando que a responsabilidade é de cada um. Então, nós vamos ler ainda Romanos, capítulo 14, Romanos 14, e versículo 12, diz assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A responsabilidade é pessoal. E aqui eu deixo uma palavra, não adianta quando alguém abandona Deus, abandona o Senhor, abandona a igreja, não adianta ele colocar a culpa em A, colocar a culpa em B. Eu até acredito e aceito que muitas pessoas podem influenciar ou contribuir para que alguém saia da igreja, mas não 100%. A pessoa decide sair. Então, isso é uma verdade bíblica. Cada um de nós deve dar conta de si mesmo a Deus. E o único que não nos decepciona é Jesus. É por isso que o escritor aos hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, isso é muito importante. Nós precisamos saber que a responsabilidade, se nós formos, se eu for para o inferno, o único culpado disso sou eu mesmo. Não adianta eu colocar a culpa em A e em B, porque a responsabilidade é pessoal. Ok? Terminamos o comentário aqui da lição de número 7. Tá bom? Vai ser estudado em classe no dia 13 de novembro de 2022, mas você já tem uma base aí da leitura bíblica em classe, versículo por versículo. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.